Aí ó, falam do direito autografe, porque é um lugar que a gente não passa que tem um som ligado, aí regaça a gente. Aaaaaah! Aaaaaah! Jnana, tem vergonha. Ela me ama. Que? Você me ama, Ana. Ai ai. Eu vou fazer um meme de você, tá? Falando isso. Você me ama. Ela me ama. ela me ama então pessoal nós estamos indo para a vila lá para a matinha zobá nós estamos em matinha zobá fala não me diga estou indo aqui a pé porque a estranha não sabe andar de bicicleta está aprendendo hoje moço é ruim naquela vez lá que eu te falei que eu ia no jacar nós desceu os moços aqui quase que nós entramos na casa do Demi você é doida ali tinha ele gritando a garufa e eu calava a moça mas eu avisei que não era para falei que o freio dela não estava bom era de lá de cá e mesmo assim não era para descer morro aqui eu vou brincar não estou olhando você não ai meu Deus eu fui tipo que nem alanejada essa parte aqui é horrível olha o gontijão tchau boa viagem olha a janela que ela sobe tudo tchau até amanhã eu não vou pausar o vídeo para descer de bicicleta olha para subir hoje vou filmar tudo ai calor olha a bonita da pista simbora então pessoal estou indo na ali na vila no centro para pagar umas contas aqui hoje eu estou contando ai com a presença de uma menina estranha não conheço não vai olha o menino qual é seu nome tem violão a loia qual é seu nome pra que fala para que fala então ela é uma qualquer uma ai Ela falou, acabou de falar que ela é mendiga E eu acredito Eu acredito Eu andei gravar vídeo nessa parte Porque, nossa, aqui é impossível Então, pessoal, o nosso rio Tá lá do jeito que tá Quando eu ando com gente que me estresse Eu perco o foco Graças a Deus, tá do lado de lá agora Eita, Glória Eita, Glória, 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 Glória Eita, Aleluia, Glória, 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 Terra A Glória Ela falou que ela é mendiga Que legal Ai, ai Então, pessoal, estou indo na Ali na vila, né No centro Pra pagar umas contas aqui Hoje eu estou contando aí Com a presença de uma menina estranha Não conheço, não Ô, menina, qual é seu nome? Qual é seu nome? Pra quê? Fala Pra quê? Fala Não Então ela é uma qualquer um Ai Ela falou, acabou de falar que ela é mendiga Eu acredito Eu acredito Eu acredito Eu andei gravar vídeo nessa parte Porque, nossa, aqui é impossível Então, pessoal, o nosso rio Tá lá do jeito que tá Eu quando eu ando com gente que me estresse Eu perco o foco Graças a Deus, tá do lado de lá agora Ela falou que ela é mendiga Que legal Ai, ai O que que acha é essa, velho? Da onde vem a miséria? Porra Eu não lembro, não Você Eu te achei aonde? Se eu tivesse te achado Lá na porta de casa Eu ia deixar pra você lá mesmo E esse vídeo tapete Quando você acha que tem uma bicicleta ruim Aparece uma pia Se passar um caminhão Eles vão achar que é um caminhoneiro que tá subindo Ai, meu Deus Deixa ela ouvir eu falar nisso Esse aí é um dos meus alunos O menino toca bateria demais Mas o meu alvo aqui hoje é esse aí Ai, porque eu tô registrando aqui Que eu estou indo por centro Com a minha amiga Né? Pelo menos no YouTube Eu tenho que colocar amiga, né? Porque, né? Mas ninguém vai acreditar, não, moça? Olha quem vem ali Nacional Ó Hoje, como eu disse Eu ia registrar a flu Então vamos lá Nós vamos até Aqui Ah, não Quando eu lotero Que é o primeiro, né? Por quê? Porque eu tenho que ir na farmácia Mas Ah, não É, porque aí vai ter que até avessar Aí é chato É bom de lá de cima Já descer Já partir pra cá Então decidimos ir direto Pra Nós vamos primeiro na loteira Nossa Aí é a igreja católica Desculpa Que eu passei no negócio Quem é doida? Doida 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 é você Estou atrapalhando minha apresentação da igreja Nossa igreja católica Nossa sim Que é da nossa cidade A igreja católica da nossa cidade Nossa cidadezinha é legalzinha Bonitinha É, né? Dá pra um gasto Deve ver estressado sem correr Mas a felicidade vem procurar a gente mesmo Nós somos autores Nossa A fila tá aqui na água No asfalto Então cheguei aqui Na lotérica Vou pausar o vídeo Daqui a pouco é bom Eu tenho o meu estado Tá aberto Não, não é? Não é? Ou então? Não é? Não é? Ah não é? Ela tá saindo lá. Gente, essa menina ela é minha. Ela me regula não. Agora eu vou lá na farmácia. Vou lá. Tentar aí com a mão solta. Você já resolveu seu problema. Você pode ir embora. Ai que gelo que me dá. Tem que passar direto cara. Dá pra ir ó. Eu vou comprar um adaptador pra mim. Pra colocar aqui pra filmar. Tem que andar de bicicleta com a mão. Só tem justo. A que você mais precisa. Você tá doido. Ai Terem bom. Põe ali ó gente. Ela caiu ó. Ela é a irmã dela. Eu acho é bom. Acho uma delícia. Calma. Ei. Terem bom. Tere rasgoulada. Então, pessoal, nós estamos indo embora já, ela está toda alegrinha, porque eu estou dando confiança a ela, vim aqui para a vila com ela, ou ela veio comigo, nós viemos juntos. Já fomos na Casa Lotérica, como vocês viram, estamos aqui na PR-156, já fomos na farmácia, e agora, casa, cada uma para a sua casa, ela vai lançar, só levar a bicicleta, mas vai rachar para a casa dela, né? Ai, meu pai, calaram, olhou, você quer ter perdido por que você pode estar lá, que vai, né? Eu quero saber qual o motivo, então, tudo. Sai! 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 Eu tenho o meu direito, eu quero sair aqui, me solta! Eu tenho o meu direito! Qual que é o meu motivo que eu não posso sair para fora? Eu não fiz! Não fiz de nome aqui, você vai aparecer aqui. Eu sei quem é ele. Ai, meu braço está dormindo, meu adoro no braço. Vixe, dali para ela eu não vou filmar, não. Não quer que apareça polícia nos meus vídeos, não. Só dá paz. Até mais, gente! Nossa, eu tive uma leve impressão que o pneu está apurado. Mas cadê ele? Caçando puta, né? O policial passou encarado em você. O policial passou encarado em você. Peça aí abaixo. Nossa, abaixo. Nossa, em cima. Lá. Sempre há alguém, eu não posso filmar. Mas eu não posso. 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 Anel até baixo. E vamos indo. Pintando o sete lá embaixo. O nosso morro. Mentira, que é o morro da vila, né? Morrão. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Daila, 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 daila. Daila, daila e daila. Outra vez, ela vai aparecer no meu vídeo. Minha amiga. Oi, desgrama. E daila e daila. Vou do lado de cá. Maninha. Pessoal, esse trecho vocês já conhecem muito bem, como despedindo de vocês, tentar despedir, né? Quando a pessoa é mole, barbeira, tem que andar no canto, né, sabe, porque é perigoso de passar por asfalto, tipo assim, eu não importo dela ir por meio do asfalto e ser apropelada não. Até na beiradinha aqui, ó, do lado, se for, ela é apropelada por causa dos carros tão vivos. A minha preocupação seria se por aqui ela arregaçassem a casa. Próxima vez você vier a pé, você vier de bicicleta, aí joga a bicicleta ali e pula no asfalto. Oi, Sandy. Oi. Você que se aconselha. Beleza. Sua gás vai ser melhor. A bicicleta que eu vou jogar aí a sua e que vai ser de uma gás no asfalto eu não sei. Não, seu nariz. Ai, se eu pudesse te dar uma porrada aqui agora. Deixa eu ver só. Então, pessoal, nós estamos chegando já, né? Fazer a apresentação aqui porque a gente tá filmando, tá olhando assim com uma cara a gente, tipo, o que que é aquilo? Ai, vocês estão entendendo nada aí porque, ó, a zoeira. Olha só. Olha só. Tadinha, essa banda de bike não. Então, simbora. Finalizando até mais. Fui. Fui. Pare que não adiantou quase de nada Acho que eu vou ali na Jo Acho que não, eu vou Sim, eu vou lá colocar o meu vídeo E aí, disse a mim mil recording Ficou삶 Al Ben fait Hoje éião fã Vamos lá! Tá legalíssimo! Você olha pra onde? É prima! Ela é teada do Carlinho! Ela é bonita, né? Ela é linda! Ó que minha maratão! Que Carlinho que é? Existem vários Carlinhos! É! Irmão do Galdinho! Isso! É! Ela é sua parente aí, ó! De consideração! Parente do Nilce! É! É! É mesmo! Ai! Eu vou zoar! Vou falar com os meninos! Ela é parente do Nilce! Não! Mas já foi! Já foi! Já foi! Já foi! Não adianta! Já foi! Gente! Ela já foi! É! 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 Deixe no comentário aí! Se essa vida é bonita ou não! E dá um like aí por ela! Pra ter esse vídeo hoje especialmente! É! Nesse aqui que eu vou colocar! Espera aí! Calma pessoal! Precisa ficar comigo não! Que eu achei que ia ver! Tchau! Não morre! Tchau!